Eu não tenho que cortar Amém Amém Soberano Deus e Eterno Pai Deus que aborde os céus da terra Mais uma vez estamos grátis Muito obrigado por esta noite Muito obrigado por cada criança aqui Por cada família representada Nós te agradecemos por ter aqui nos ajudado E te pedimos que o Senhor seria também nos levando Para o nosso lado de baixo da tua Santa Santa E nos dando uma noite de paz É o que nós te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus e para agora Jesus Amém 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 Vá pro cartilho novo Vem para agora 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 Estamos assim agradecendo a Deus por mais esse encerramento de aula aqui Com as nossas crianças Vieram 30 crianças hoje E é motivo de nós louvarmos a Deus por a família E algumas mães segundo o presente aqui Os pais estão vindo E nós temos assim Agradecido a Deus Porque até aqui nos ajudou Senhor E nós louvamos a Deus por a respeito Eu peço que vocês Que estiverem assistindo Esse vídeo Ou estejam assim orando Intercedendo Por essas famílias Muitas crianças que necessitam Das nossas orações E eu não canso de agradecer a Deus Por essas oportunidades que eu tenho na vida Eu tenho palavra para agradecer a Deus Por todos os benefícios Até aqui nos ajudou Muito obrigado a Deus E continua conosco Então a noite de paz É o que eu te peço e te agradeço 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 Amém